Oi, gurias! O vídeo de hoje é o favoritos do mês de novembro. Mano, não acredito que já é novembro. O ano já tá acabando, então vamos falar dos favoritos de novembro. Assim, eu não tenho tantos produtos, mas eu tô gostando de trazer essa rotina de favoritos e eu vejo que vocês gostam também. Ainda mais que eu falo de filme, falo de música e etc. Então vamos começar falando de produtos de maquiagem, porque é o que eu mais amo, sou maquiadora, amo maquiagem. Eu vou te confessar que não tem, assim, tanto produto, mas tem alguns. É assim, os favoritos do mês real, oficial. Às vezes a gente bota, tipo, ai, gostei desse, vou colocar no favoritos. Não, esse é, tipo assim, amei mesmo. O primeiro produto é essa aguinha de beleza, magia de unicórnio da Colos. O porquê que eu gostei? Eu ainda não vi um resultado na minha pele, né, né, mas eu gosto muito da textura e do brilhinho que ele dá na pele antes de passar a maquiagem. E até mesmo se eu não vou usar maquiagem, porque ele dá um brilho bonito na pele. O preço dele é muito legal e ele tem vários extratos ricos e naturais. Então, assim, pro tratamento da pele e pra pele ficar mais hidratada, super funciona e eu gosto bastante desse produto. Gente, fora que o cheirinho, nossa, cheirinho de fruta cítrica, assim, sabe? Se fosse docinho, ia ganhar meu coração, mas essas frutinhas também, deliciaça. Outro produto é um recebido, porque você sabe que agora eu tô muito chique, né? Que agora vai ser produto, se tira. Recebi da Luizance uma caixa enorme, gostei de vários produtos, mas eu ainda não consegui testar todos, tipo, as paletas, etc. Eu ainda não consegui testar. Mas teve um blush que eu tô amando utilizar, que é o número C, Superpoderosas Mulheres Incríveis. Ele tem um tom muito bonito, olha só. Ele não é nem tão... Ele é tipo um terracota, assim, bonito. Daria até pra usar de bronzer, mas eu uso bastante ele de blush, assim. Ele não tem brilho, então, assim, pro dia a dia. Algo mais simplesinho, eu gosto bastante de passar ele. Fica lindo na minha torre de pele. Dá só uma carinha de saúde e é um favoritinho. Obrigada, Luizance! Agora é um combo. É uma marca, um produto, porém com duas cores, que você já deve saber o que é, que são as bases da Ruby Rose. Tenho gostado bastante de utilizar elas, sabe por quê? Pra gravar os vídeos. Porque a gente fica gastando base cara, fica gastando base, assim, que não tem necessidade. Por exemplo, hoje eu venho gravar esse vídeo e não gravei tutorial. Então eu não tinha tanta necessidade, assim, de colocar, de mostrar uma base nova pra vocês. Então essa base da Ruby Rose tá me servindo muito pra isso. Tem alguns pontos negativos que eu falei nesse vídeo aqui, ó. Vou deixar aqui ou aqui, clicadinho no izinho, que vocês vão ver. Mas já dei uma solução pra ela e Tamara, tô gostando muito dessas bases. Esse produto, eu não sei se eu falei nos últimos favoritos, no último favorito, não me lembro. Mas como é um produto que eu uso muito em várias clientes, em várias não, em todas as minhas clientes, pra diluir base, é o SOS Makeup. Eu realmente troquei o Duraline e comecei a usar o SOS Makeup, que ele faz a mesma função, com fórmula diferente. Vocês me perguntaram se isso aqui, ele deixa a pele oleosa. E não deixa, porque ele não é um óleo. Eu não sei que textura é essa, tem que ver a composição desse produtinho aqui. Mas não deixa a base oleosa, mas deixa ela super resistente e dura mais na pele. Então eu tenho gostado bastante. E um produto que eu comprei há pouco tempo, mas já ganhou o meu coração, é esse brilho da Fendi, o Atena. Gente, eu tenho colocado esse brilho em quase todas as minhas maquiagens. Ele reflete a luz num tanto, nossa, fica tão lindo. E ele é assim, não é nem tão dourado e nem tão prateado, ele é um tom maravilhoso. Vou tentar mostrar pra vocês, mas não sei se vou conseguir. Gente, eu não vou chegar perto, porque ele tá muito cheio ainda. Mas acreditem em mim, que ele brilha muito e ele é maravilhoso. Fendi, obrigada por criar esse glitter. Ai, meu coração dói, coisa mais linda. E o último produto de maquiagem é o batom da Bruna Tavares. Inclusive, ganhei toda a coleção da Bruna e eles são maravilhosos. Eu já gostava muito, já falava muito deles pra vocês. Vocês sabem que de toda a coleção, o meu favorito é o Bruna, né? Mas isso você não é careca de saber. Mas um batom que me surpreendeu muito é esse Lia. Todas, praticamente todas as minhas clientes que fez uma coisa mais rosadinha ou mais neutra, utilizou esse batom, porque fica muito lindo em vários tons de pele. E ele realmente é uma cor muito diferente. Por mais que ele seja roxinho, ele não fica um tom infantil, sabe? Uma coisa meio bonequinha. Não, ele fica super diferente, super moderno. E assim, um xodozinho, o Lia. Tu viu como eu fui sucinta nesses favoritos de maquiagem? É porque realmente eu tô comprando bastante coisa agora, mas eu ainda tô testando. Então talvez mês que vem tenha uns favoritinhos diferentes. Olha só, de série, eu parei de ver todas as séries. A minha Netflix, eu não sei o que aconteceu, que tipo, deu pau lá. Tenho que pagar, acho que meu pai não pagou o cartão. Sei lá o que aconteceu, que deu pau na conta. Eu preciso arrumar isso porque eu tô muito ansiosa, eu quero ver várias séries que eu tô vendo o pessoal indicar. Se tu tem uma série pra me indicar, por favor, deixa aqui nos comentários. Porque assim, Grey's Anatomy, eu tenho que esperar a temporada 14 entrar na Netflix, que eu ainda não entrou. E todas as outras eu já terminei, então eu tô sem série pra assistir. Mas eu tenho um filme que é muito bapho, que eu assisti com a minha mãe. Indicação da G. Beijo, G, obrigado por me indicar esse filme. O nome é Até o Último Homem. Fala sobre a Segunda Guerra Mundial, uma história verídica, tipo, baseada em fatos reais. E é uma história maravilhosa, eu gostei muito do filme. Ele dá aquela sensação, assim, ó, de quentinho no coração, mas dá um... Uma agonia porque é sobre guerra e tal. Mas é muito legal, eu indico pra vocês. Ai, gente, o filme que eu assisti esse mês também, Thor, caralho, muito bom. O Último, né? Acabei assistindo os outros dois depois que eu assisti o Último. Mas, mano, o Último é sensacional. Parece o Hulk, aquele lindo, maravilhoso, que eu amo o Hulk, gente. Eu não gosto muito do filme dele, mas o personagem eu gosto muito. E é um filme super legal, só que eu não vou saber o nome agora. Mas vou deixar escritinho aqui, tá? Uma foto favorita no meu Instagram. Gente, como não falar da foto que eu tirei com a Amanda Andrade? Ela é a maquiadora que mais me inspira, que mais eu aprendo. Eu amo as fotos de maquiagem dela. Fiquei muito triste quando ela parou de postar, assim, muito no canal dela. Porque eu adorava as resenhas, adorava as maquiagens. Eu amo e confio muito no trabalho dela. Então, fazer um curso com ela foi realmente, assim... Ai, muito legal. Quando eu vi que ela vinha pra Porto Alegre, eu, tipo, fiquei muito feliz. E na hora eu já paguei, já mandei o WhatsApp. Menina, eu quero fazer o curso contigo. Fiz e foi demais. Super recomendo. Se a Amanda for da cidade de vocês, faça um curso com ela. Porque, assim, ela é muito inteligente. Muito. Eu fiquei assim, ó... Me senti um cocôzinho. Sério, eu falei pra minhas amigas. Gente, eu sou uma merda do som. Eu que adoro. Por que as pessoas me assistem? Por que elas não aprendem nada comigo? Porque, assim, sério, ela é tão foda. Ela é tão esperta. Ela é tão inteligente. Ela entende tanto das coisas que... Sei lá, ela me inspirou muito em estudar cada vez mais, sabe? Show uma aqui. Tá cagado. E uma música. Dois fãs. Porque tá chegando o verão. Daí se escantou, tudo. Fico lançando essas músicas. Só pra virar o hit do verão. Tô pescando, sei. Então, tô lançando várias músicas. E, assim, meu Spotify tá bombando, né? Os Mais Tocados do Brasil. É a playlist que eu mais escuto. Porque eu quero ficar ali, ó. Animada, sabendo de todas as músicas. Pra quando eu começar aí nas baladinhas agora no verão. Eu vou saber de tudo. Então, é a música. Amar, amei. É muito show de bolas. Podia ser o contrário, né? Podia ser uma menina falando pro menino que casa melhor. Mas a música é muito show. Vou botar ela aqui. E vou tirar o microfone. Você sabe que meu microfone é meu telefone. Então, peraí. Pode ser que tenha alterado a voz. Tarará. Tarará. Peraí. Amar, amei. Gostar, gostei. Mas agora não quero nem de graça. Não dá mais. É uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. É uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra lá. Não te dá perdida e vem aqui me... Vai com suas amigas pra lá. Vem pra lá. Cuidado pra lá. Eu amo. Gente, o áudio pode ter cagado agora um pouquinho. Vou botar outra música e já volto com o áudio bom, tá? Do MC Cadinho, ó. Só mais uma, tá? Do Kevin, ó. Só tem uma companhia. Eu sou tremado. Ela tá afim de zoar com a minha cara. Dizem que eu sou mato, que eu sou isso, sou aquilo. Sabe muito bem que a gente nunca teve nada. Pra aparecer jurar que terminou com medo. Vai dar de calma no chão. Não tem nem perigo. Pode funcionar com o outro. Mas não comigo. Vou louco pra ter ela se jogando na pista. Ai, esse Kevinho é demais, né? Tá. Com a música aqui. Me empolguei um pouquinho. Me empolguei aqui um pouquinho com a música. Voltou o áudio, tá, gente? Desculpa. Porque eu ainda não consegui comprar o microfone. Microfone. Ai, falei certo. Vamos lá. Já falei de filme, já falei de foto, já falei de música. Tô esquecendo de alguma coisa. Ai, uma frase. Tu sabe que esse mês, assim, então nada me marcou, assim, de fato. Mas eu queria falar de uma frase pra vocês que eu mostrei muito pras pessoas. Porque ela está tatuada em my body. Em meu corpinho. Essa aqui. Nossa, não vai dar pra mostrar. Eu sempre choro quando falo das minhas avós. Eu tenho um amor, assim, ó. Incondicional por elas, assim. Quando eu li essa frase, meu, parecia que eu lia e eu imaginava as duas, sabe? Na minha frente. Então, essa tatuagem foi pra elas. E se fosse pra eu escolher uma frase pra vida, seria essa. Porque assim vou poder levar minhas avós pro resto da minha vida. E essa letra aqui é de uma das minhas avós. Eu tenho uma avó que ela é formada, pós-graduada, era professora. E tem uma outra avó que não tem nem a quarta série. Então, essa é a minha avó. Que, né? Um pouco mais cool. Escreveu essa frase pra mim, mas é pras duas. E eu tô louca pra minha outra avó escrever o nome dela, Maria. Pra eu tatuar em algum lugar do meu corpinho também. Porque minhas duas avós se chamam Maria. Uma é Maria Marta e a outra é apenas Maria. Então, quero ter a letrinha de uma e a letrinha de outra no meu corpinho. Que eu amo. Então é isso, gurias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o último vídeo desse mês. Maravilhoso. Estamos entrando em dezembro. Que é um mês muito especial. E vocês aguardem uma novidadezinha aqui no canal. Espero muito que vocês gostem. Sexta-feira vocês já descobrem, tá? Um beijo. Até os próximos vídeos. E tchau. E aí